Meu cadeiro, o daquele... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola NAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantei com o cupom LARAPIO. Agora estamos na saideira. Obrigado, filho da puta! O cu sai doendo, mas pelo menos você vai brincar bastante. É isso, pronto. Definiu agora. Tá aí, Godart. Essa é a definição de o que é bagunça. Entendi. Não, eu ia jogar duas se ela tivesse aqui, mas ela ficou de putaria. Agora eu vou jogar só essa mesmo, eu vou perder, eu vou me deitar. Vou rodar cedo. Ah, então só joga duas se tem mulher na gameplay. Ai... Deu com a ela então, filho. É, deixa ela usar o cintaralho no centro. Tá bom, eu jogo! Ela disse que vai acabar esta porra aí, filha da puta! Meu Deus do céu! Senhor amado! Senhor amado! Que isso? Caralho! Tapou o cara aqui, porque a gente se embate... Do céu do meu fedido! Porra! Por favor, uma chuva de pênis pra fama nessa desgraçada maldita! Tá vendo aí? Por que não, porra? Vai dizer que ela não vai gostar. É mulher, porra. É mulher que gosta desse negócio, gosta de mulher. Não sei, velho. Não sei. Você tá dizendo isso? Porra, o Zanfa gosta também, né? Mas calma. Ó, tem um rapaz aqui. Um rapaz da casada. Ele fugiu já! O cara que é tudo! Fugiu? Beleza. Desculpa. Por que vocês pegam a casada se não pegam o negócio? Ó, Anderson! Vai se fuder. Tá. Pô, o Fábio não gosta de ser chamado de cimento, mas ele é, uai. Meu, não. Mas pera... O cara olha pro Fábio e o cara fala... Meu Deus, Fábio. Que lástima. Sou viado não, bom. Que lástima. Cara, na moral, por que vocês pegam essas casadas doidas assim, velho? Uai, era pra pegar a casada e matar a casada, mas você chegou que nem um desesperado achando que era lupa e pegou? Não era lupa não? Não, era casada. Quando eu cheguei já era casada, pô. Já tava com a casada rodando aí, não era... Não, mas... Aqui no downtown sempre tem muito dinheiro. Só recolher aí nas casas. Não é? Então, beleza. Já tá dizendo. Teus teu cú, Cleber. Vai se fuder, viado. Cara, Juan, o casamento é só em breve. Só quando tiver uma moradia que caba lá dentro, né, velho? Acaba casar e ficar em cada um em suas casas é foda, né? Ah, o Zanfa aí. O Zanfa é amancebado com a síndica, né, não, Zanfa? É tipo isso. Amancebado. O Nilton também era amancebado. Eu era mesmo. Os amancebos dos centímetros. Ah, mas durante pandemia, você não dá uma amancebadinha é difícil demais, velho. Ah, não. Problema com a minha mulher nunca teve, não, DGC. É doido, pô. Na verdade, ela sempre teve... Porque aí você não pode fazer nada. Eu nunca tive problema com ela, ela sempre teve problema comigo. Alguma coisa, eu sempre faço alguma coisa que eu não sei e tá errado. Até agora eu não consegui entender, mas é isso. Ah, mas isso aí é normal, Vitor. Isso aí com qualquer relacionamento. É, é, é. É. O homem sempre tá errado. Tá errado, pronto. Eu que tá sempre errado e eu ter a mulher. É a loucura da porra. É. Zanfa, bora aí. Ei, 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 fompato. Eu nunca tive problema com mulher de ninguém, filha da puta. Vai se foder, velho. Tô conversando merda com vocês. Vai comprar a porra da caixa, que bom aí. Cara, você deve perder do Zanfa. Ele vai comprar de maconha, ele vai ficar... Meu Deus do céu, eu tenho raiva desse cara. Compra aí, compra aí. Vê se dá conta de comprar aí sem meu dinheiro. Eu vou fazer tudo pra não precisar de dinheiro desse filho da puta. Agora fala, fala, fala aqui comigo. Fala aqui, ó. Na frente da loja. Fala comigo. Por favor, senhor Zanfa, eu preciso do seu dinheiro. Eu não vou dar o dinheiro então, até você ser um bom amigo. Aqui, professor, uma coisa aqui, ó. Aqui, professor, ó. Eu vou procurar dinheiro. Eu vou procurar dinheiro. Eu me recuso a falar desse jeito com o maconheiro. Eu me recuso. A loja tá aqui, o dinheiro tá aqui, tá tudo. Tome no cu, bota o dinheiro do seu cu, filho da puta. Você quer fazer drama. Fume de maconha. Não quer pedir desculpa e falar com o amigo. Pedir desculpa? E quem foi que lhe agrediu aqui pra tá pedindo desculpa? Eu tenho vontade de dar um burro na sua cabeça e pisar nela. E sem pedir desculpa nenhuma, filho da puta. Eu vou comprar a minha caixa sozinho. Compre. Agora compre ela longe da gente, que eu vou pegar da sua caixa. Não vai pegar não. Ah, mas não vai pegar a minha caixa. Você vai fazer o quê? Você vai me matar? Na minha ca... Eu não vou te reviver não. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho o seu endereço. Posso passar pro pessoal da Senegal. Tem porra nenhuma. Mentira. Não tem? Mentira. Você não tem nada, velho. Agora eu tenho o seu. Você tá com medo por quê, meu amigo? Pera aí, pera aí. Hein, Zampa? Vamos conversar. Vitor, 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 vitor. Você tá com medo por quê? Eu tô chegando aí, Newton. Você tá com medo por quê, meu amigo? Hein? Eu não tô com medo não. Pera aí, oi. É só por causa da Senegal, é? Olha aí. Um cara aqui que assiste minha live não me achou aqui no meu apartamento aqui. Então não tem medo de nada, não. É, beleza. Se você fosse legal que os Zé's me matar, eles vendiam uma das caves lá, algum dos trens que nós farmou lá, que eles roubaram lá e pagavam pro vizinho pra entregar onde é que é. Caralho, não faz isso não, Anderson. Você é doido, pô. Esse negócio de mulher comprometida é sem futuro. Isso aí é só pra quem é muito doido. Não, isso aí pode sair com mulher casada, só mulher de swing, só, filho. Mulher de swing... Eita porra! Tomei nas costas! E já tá armado os ônibus. Ah vá, por que será que a gente não tá? Vitor, tá aqui. Vou comprar minha pra apertar. Vitor, eu vi uma branca aqui. Ah! 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 Tranquilo! Beleza! Porra! Tu não sabe que aqui é time! Depender de maconheiro nessa porra! Quero que esse maconheiro tome no cu! A polícia bate na casa dele e robe tudo que ele tiver dentro dessa merda! Filho de uma cachorra! É, né? Aí é fácil, né? Agora quer vir, na hora que eu jogar minha caixinha ali no chão, vocês não vão querer um pedaço dela. Vitor, vamos comprar nossa caixa desse viado aí se foder! Não quero dar ideia pra... Eita, foi mal, Vitor. Apertei a minha caixa. Nossa senhora, tá nervoso, Vitor? Comenzinho a querer. Porque eu fiz uma play da porra. Olha, uma caixa aqui, ó. O mapa dropou uma caixa aqui, ó. Bora! Essa caixa é minha! Bom trabalho! Não tem seu nome, não! Você cala e boca! Não, é pra pegar a minha caixa e impedir, desculpa, velho. Sai! Sai! Newton, vem cá, Newton. Pede-me aqui. Newton, vem cá, Newton. Vem cá, vem cá, vem cá. Pegou a caixa lá. Peguei, peguei. Vamos ver aqui aqui no gelo. Filha da puta! Peguei! Peguei! Eu peguei! Eu peguei! Seu filhão! Olha que desgraçado, velho. Explodiu a caixa de bala, velho. Você tá precisando de placa aí? Eu tô... Você tem caixa de placa aí, né? Eu tenho esse aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, se você precisar eu tenho aqui também. Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Eu não preciso de placa, não! Eu tenho coletão full cheio! Tô! Destruja aquela bosta lá! O que �πει... O cara não destrói, não! Chuazinho, rapaz! Calma! Esse filha da puta! Isso tu e eu pedi. Pô, você quer ver quem chama isso? Eu pedi acho... Só porque eu pedi pra eles pedirem desculpa e me tratarem como um bom amigo. Cara! Zanfa! Zanfa! Quem tá querendo namorinho, mozinho, é você, velho. Eu quero que você tome no cu! Que o quê, rapaz? Mozinho é você, nem eu não. Vai se fuder. Como assim falta de caráter? Cara, manda essa desgraçada entrar no Discord, Kleber. Tem uma sala chamada Clique Aqui, imbecil. É foda. Eu mesmo não, Roberto. Peste de Big Brothers. Cara, eu comprei, eu tô com o Turréis. Vai pegar aquela cajada ali. Nossa caixa é mais de uma pessoa aqui, viu? Foi. Eu acho que é uns caras que estão aqui para trás, viu? Eu vou pegar essa cajada aqui. Eu vi que tem gente lá. O objetivo é eliminar o alto da cajada. Eu dei o tiro no cu do cabo ali. Oi? Eu vi ele pulando, eu vi ele pulando. Acho que ardeu, hein? Tô vendo, tá na arquibancada. Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho. Para que isso? Aqui não dá debaixo. Não dá debaixo, hein? Eu esqueço, terra, que eu tenho essa porra desse zoom, velho. Olha o Zan foi indo para cima, velho. Não, deixa aí a maconha. Eu vou para lá porque eu não quero ver o meu amigo morrer, velho. Mas o Zan está tudo espalhado lá, não dito. Murocego, eu estou lhe vendo, é um murocego. Filho da puta. Não estou adiando o senhor, é um murocego. Ai, 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 ai. O cara está varando o concrete, velho. Marga ele, marga ele para a miséria. Carai, o cara varou o concrete por baixo, mano. Que loucura. Carai, mano. Esse estádio aqui é o quê? Isso aqui é a fonte nova? Vai desmoronar? Concreto mole do carai. Cadê o cara, Victor? Onde eu estou, tem gente aqui. Estou fudido, estou fudido. Cadê Victor? Rapaz ali, eu me deitei. Mudei até a BNT de teclado sem querer. Eles estão correndo, eles estão andando ali. Deve estar para lá já. Estou ligando por aqui. Victor do Vigo, vai se fuder. Está para lá, ele está indo na loja. Ai, ai, tomei de pertinho aqui. Meu Deus do céu, tem um cara aqui, outro time. Tem outro, tem outro time. Olha para mim, olha para mim. Só olha. Olha para mim. Está para cá. Movimentação. Rapaz. Ai, 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 ai. Lá time, olha para mim. Eu tomei aqui, Victor. Posição, posição. Não sei, filho da puta com umas armas que explodem. Levante inimigo acima. É o ceilão de perto desse cômodo? Pena amor de Deus. Ele está nessa equibancada aí, filho. Eu busco ele, busco ele. Calma. Eita! O homem está aqui. O outro reis, o outro reis, o outro reis. Eu já morri, já. O seu aliado entrou no gulag. Boa noite. Boa noite. Está vendo, rapaz? Você escapa a merda de estádio, rapaz? Agora o lugar é o problema. Rapaz, estádio nunca foi bom. Agora o problema é o lugar. Olha, se estádio fosse bom, está lotado de gente lá. Oi, oi. Tá, deixa eu puxar o burteiro. Tem um burceiro, não. Pamela, né? Oi, Pamela. Quase de foder, seu viado. Filho da puta. Filho da puta. Você pode praticar. Cadê essa desgraçada que não está no Discord, meu irmão? Não. Pô, faltou engage, velho. É triste, meu irmão, é triste. Vai ser isso. Essa é a solução. Na moral. Na moral, na moral, na moral. Mas se você perfeita, já era. Oi. Nyrton. Me compra, Nyrton, eu estou morto. Eu não vou comprar. Você podia ter me comprado, né, Nyrton? Não tem nem dinheiro. O cara está no meio de tudo aí. Vem ver que foda, velho, menino. Nossa, é burro demais. É burro. Burro, meu Deus do céu. É um negócio assim que, às vezes, deve dar até alguma coisa no olho aí. Catarata, câncer, um trem. É horroroso. Quer ir lá? Quer puxar aí para o menino jogar já? Não, menina, gente. Não chama a Pamela. Pô, não pode ser um travesti, não? Pode, pode. Mas é menina, travesti. É? É. É? É. É. É menina de pinto. É menine. É menine. É menine. É menine. É menine. Eu acho que sim. Marca um carpico. Primeiramente, Pamela, eu queria mandar você tomar no seu cu. Segundamente, boa noite. Parabéns, seu gado de merda. Foi enganado por um priquito. Parabéns. Parabéns, seu gado. Parabéns, seu merda. E você, Mirko? E você? Bata nessa porra do Sanfa. Sabe por quê? Que que ele vai fazer? Caralho, chamar a polícia? Não vai não, caralho. Pera aí, gente. Olha, eu vou... Katsui, eu vou mostrar uma foto sua que você parece uma menina. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, Katsui, agora não. Agora, pera aí. Humilha ele. Humilha ele. Humilha ele. Não, não. Pera lá. Calma lá, Katsui. Calma lá, Katsui. Pera aí que eu vou abrir a live aqui. Não era você que tava... Ah, que não sei o quê. Você parece uma menina. Tô procurando uma foto sua aqui. Pera aí, mostra. Calma. Tô procurando aqui. Tô procurando aqui, ó. Ó, isso é pessoal, vô. Isso é pessoal. Não, não é pessoal não, pô. É normal. É que agora é expor, gente. Pera aí sua boca no meu pau. Ei, rapaz. Pera aí. Calma. Vamos ver isso aí. Katsui, deixa eu ver aqui. Ele tá bravo. Se ele tá bravo... Ele tá bravo. Tá nervoso por quê, Katsui? Que perreia é essa? Why are you if perreia? Não, respira. Respira fundo. Vai passar. Sai na urina. Vai tomar no seu cusa. Eu não quero papo com maconheiro, não. Na moral mesmo, véi. Se você estiver do meu lado, eu vou ser preso, que eu tenho certeza. Ó, pra isso, pô. O cara tá ligado àquelas lésbicas raivosas. Como é que você não tá conseguindo estar no Discord, criatura? Tem uma sala chamada... Tem uma... Tem uma sala chamada Clique Aqui, imbecil. É só clicar. Tá ligado àquela lésbica raivosa. Eu gosto de meninas, cara. Ei, porra. Tu mostrou minha foto mesmo, Balão. Cadê? Deixa eu ver. Você não foi pra cá pra brincar? A gente tá brincando também. Você tá me fudendo. Você não tá me brincando, não. Eu tô. Tá carregando. A internet paraíba é aqui, pô. Pera aí. Como é que eu não... Cássia L é 2021. Caralho. Cássia L é... Foi foda, véi. Cássia L é... Cássia L é... Pelo menos eu não toco a porra do berrante aqui de fundo, seu... Caralho. Na moral, na moral. Agora foda é o cara usar avental... Pra poder lavar o prato, pô. Caralho. Cara, se não tivesse direito autoral, colocava um CPM 22 pra tocar... Vendo essa foto aí. Elis Regina. Olha que coisa bonita. Tá vendo aí? Katsui! O que você quer? Tô puto com você já. Calma, minha menina. Por isso que eu lhe puxei, você não é uma menina? Menino, caralho. Filho. Vem aqui, vê o que tem no meio das minhas pernas. Pra você ver uma menina? Filho da puta. Uma vagina bem feia. Na loja, vai tomar, Nir. Calma, Pamela. Chega logo aí, caralho. Vai tomar no cu. É dois. Eita, caralho, Newton. Deu. Menino, na coluna... Vertebral do rapaz. Vertebral da vértebra, a vertebrança. Esse aí recebeu. Boa, Nir. Vai tomar no cu, rapaz. Vai tomar no cu, rapaz. Caralho, Nir. Caralho. Ô, Nilton, caralho, você tá mal pra caralho. Mas você já pensou que você podia jogar com seus amigos? Você já pensou em comprar um amigo falecido, Newton? Só falta mil reais. Ficar jogando sozinha é super legal. Melhor ainda é jogar com os amigos. Falta duzentos reais. Eu tô tentando arrumar dinheiro aí. Falando nisso... Ô, Viana, você que tá na porta do Discord. Você mandou mensagem pra mim, filha da puta. Isso é o seu prêmio da nuvem do sorteio que você ganhou. Tá só lhe aguardando o viado. Você tá aqui na live, ô, Viana? Marca a loja aí, marca a loja aí. Posto de socorro. Que beleza. Me ajuda. Agora é isso aí. Se eu morrer, morrer. E se eu não morrer, eu vou salvar o livro. O que é, mano? Como assim? Então... Brasil! Foda-se! Vem Brasil, meu friend! Milton! Oi. Olha lá agora você, você tá morto. Opa, cara, o que é isso? É legal, assim, só porque o cara é o streamzão grandão, mas os streamzão pequenos também merecem respeito. Você, você, meu pequeno. Você tem que ir pra zona de segurança agora. Perdoe-se, oi. É, oi. O único streamzão pequeno aqui sou eu, então vocês dois... É, não, é o Zanf. O Zanf vai viver disso, né, velho? O Zanf é o streamzão streamante, né? Milton. Você não vai deixar, então, o stream mediano, né? Só porque ele é mediano, ele não... Tipo, eu sei que o jogo é seu, você joga como você quiser e tal, mas... Você já imaginou que eu podia estar jogando assim também? Olha, eu vou falar uma coisa pra você e você vai ter que concordar comigo. Se eu não compro essa puta, ele ia ficar colocando sons e ia ficar gritando na nossa cabeça. Não, você tá certo como pra os amigos, porque todo mundo quer jogar, né, Nyrton? Todo mundo quer jogar, inclusive ele. E além dele, eu também. É mesmo? Cadê o Katsui? Cadê meu filho Katsui? Cadê? Então... Ô, Katsui! Bichinho, velho. Cadê o... Cara, o Zigo demorou umas quatro horas pra ficar triste. O Katsui já ficou triste cinco minutos. Peguei um inimigo! Tem um atrás dele, Nyrton. Nyrton, eu tomei no cu, Nyrton. Agora ele sai de lá. Vai, Vitor, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Não, vai pro rumo dele. Ele tá solo, vocês matam ele. Calma, filho. Eu sei que ele tá solo, hein. Tá chegando. Tô bem. Tranquilo, tô beleza. Sobe a estrada, sobe a estrada. Já corremos, já tamo bem pra caralho. 100% amor aí. Tá em cima de vocês. Tá em cima de vocês aí agora. Hum... Quem? Arbil. O homem? Que homem, rapaz? Tem medo do lado de homem? Uma caixa de armamento aliada chegando. Uai, não devia. Eu tenho medo de ir pra caixa ali, puçar a caixa. Se tem um bicho que faz maldade nesse mundo é o tal do homem, Vitor. Ah, achei um helicóptero. Cuidado aí. Cuidado aí. Gente, mata esse lenheiro antes. Ele vai matar vocês. Calma, caralho. Calma. Vitor. Ô, Vitor, você tá escutando alguma coisa aí? Cara, eu acho que eu não consigo ouvir morto não, Nyrton. É, eu também não. Eu não tenho esse doido. Tem um cara aí na sua frente aí, ó. Na direita aí, ó. Cadê, Fih? Não tinha nada não, mas... Pelo amor de Deus, além de morto, eu acho que ele vê mortos também. Mortos. Olha, eu vi que caiu um homem lá, viu, Vitor? Caiu? Então, o grande problema é que a gente pode derrubar ele também. Tinha, não. Era pedra. Ó, cuidado que no rapaz, menino, ali tem gente, véi. Tem que ir pra zona de segurança agora. É ali, menino. Eu tava falando pra você que eu fico ali no homem lá. Pai, cuidado, Zan. Cuidado, cuidado. Fica tranquilo aí. Essa doze é melhor que essa doze que eu tô usando? É. É. Toma aqui, ó, Zan. Dá essa bosta aí. Caralho, véi. Caralho, olha. Aquela porta é bonitinha. Ela tem silenciador, Vitor? Tem. Já lembra que tem um lenheiro, hein. Gente, esse lenheiro já foi embora, filho. Calma. Não foi, não. Lenheiro é um bicho que nunca desiste. Mas esse desiste ou não. Desiste ou não. Ele tá indo atrás. Ele deve tá olhando pra você, inclusive, uma hora dessas, ou você não sabe. Lenheiro tudo vê. É. Iluminati agora... Tô vendo o cara lá em cima aqui, ó. Tô vendo o cara lá em cima, ó. Só faltou marcar. Lá em cima, lá em cima, Newton. Em cima aonde, Vitor? Faltou marcar. No prédio, no prédio, no prédio. Eu usei o Deadly Bicho lá. Bicho louco, maluco. Devagar, Newton, devagar. Vamos. Calma. Calma... Olha, o cara tá... Oh... Olha só, olha só. Me passadinho, me passadinho! Só de um agararachado. Poxa já de um. Pera aí, Vitor, pera aí, não sai não. Calamou, calamou, calamou. É agora. Ó, ó. Pegou ele. Era um só. Tem? Tem, tem, tem. Tem. Pega uma arma curta, Nilton. Pega uma arma curta ali embaixo. Meu Deus. Tá, porra. Vai. Vitor. Vitor morreu, Vitor tá sozinho, Vitor tá sozinho, morreu. Confusão da porra. Tem mais quantos lá? Rapaz, saí não, jogou uma, dei. Se vocês for por baixo, vocês morrem, vocês não tem máscara. Nossa, é porra. Você tá no top 10, ótimo trabalho. Meu Deus. Nossa senhora, meu Deus do céu. Vitor, cai. Ô, minha boca. Aí, Vitor. Deixa eu assistir ele caído. Quero assistir esse caba caído aí, ó. Quero assistir esse caba caído, fudido. Eita, não, ele tava safe, viado. Filho cranco, véi. Cara, é só ela entrar na sala chamada Clique Aqui, imbecil. Agora fala que tem quatro pâmeras lá, caralho. Cadê o Katsui? Não, eu falei aqui pra verdadeira, você bando os três. Não. Por que ele bando os pessoal? Por ser... Porra, tem a pâmela que tá aqui com a foto do legão. Não é essa, eu acho. Outra que é uma puta, uma cara do corno. E outra que... Uma puta que... É porque é a cara do... Não tem nenhum. É a cara do murocego, porra. Eu sei lá, porra. Era a cara do murocego. Então vai, puxa aí, Vitor, que eu não quero ver... Eu puxei aqui e me adicionei, chega aí.